Gente, seguinte, eu tô aqui em outra cidade hoje, mano, porque o bigode me ligou desesperado, mandou a localização pra mim que o bigode teve que fugir da cidade. Como assim o bigode fugiu da cidade? Ele não tem jeito, sério. Meu Deus, cara. Galera, eu tô aqui em Ilhota, mano, o nome da cidade é Ilhota, tá ligado? O bigode disse que precisou fugir da cidade, mandou a localização, disse que precisa da minha ajuda. Tive que sair lá do balneário, parar tudo que eu tava fazendo pra vir ajudar ele. Fala aí, galera, meu nome é Douglas Renan, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, mano? Hoje é um vídeo de recrutamento do bigode, né, mano? Eu não sei o que que ele quer, galera. Você sabe o que que ele quer? Ele falou pra você alguma coisa? Não, a gente é pai e mãe dele, né, que tu vinha atrás dele. Meu Deus, cara. Galera, seguinte, olha só onde que eu tô hoje, mano. Eu não conheço nada dessa cidade aqui, tá ligado? Amor, você conhece alguma coisa daqui? Só as lojas de biquíni. Ele falou que tava na casa do Parada Lancho. Galera, seguinte, eu nem sei onde eu tô hoje, mano, mas calma que eu vou explicar pra vocês. O bigode teve que fugir de balneário, eu não sei o que que ele aprontou, galera. Me mandou a localização, falou, mano, tô aqui em Lhota, preciso muito de você, velho. Se o bigode estiver aprontando alguma coisa pro meu lado, vou até falar pra Tef aqui, ó. Amor, abre aí, abre aí. Se o bigode estiver aprontando alguma coisa, cara, eu vou pegar ele de jeito, meu. De jeito? Não, de jeito mesmo, brigar com ele, que não é possível. Ah, ele merece uma cintada. Você trouxe um cinto? Trouxe um cinto. Galera, vamos procurar o bigode, então, que eu não sei nada que tá acontecendo, mano. Mas já deixa o likezão, tudo pra mim é vídeo, mano. Independente do que o bigode aprontou, eu vou postar e vou mostrar pra vocês. Já faz uns dias que o bigode não aparece no meu canal. Tá sumido, mas eu achei que ele tava em balneário. Não imaginei que ele tava aqui, olha isso, velho. Faz tempo que eu não vejo até um fusca, meu. Galera, vamos achar o bigode e vamos ver o que que tá acontecendo. Vem comigo. Meu, cara, você é louco. Amor, tamo perto, ó. Aqui diz que a gente tá um minuto do negócio. Vamos chegar lá, então. Vamos ver com o bigode. Meu Deus, cara, eu não tô criticando que ele saiu de balneário. Galera, faz dias que o louco não aparece no meu canal. Aí hoje vem falar pra mim que tá em lhota, que precisa da minha ajuda, que precisa sair de balneário correndo. Mano, eu não sei o que que tá acontecendo, mas eu vou filmar tudo e vambora. Vamos tentar achar o bigode. Onde que a gente tá, mano? Eu não sei nada. Onde que tem que virar, né? Aquela ali? Ó, galera, tem que virar ali. Mano do céu, olha onde que o bigode veio parar, velho. Não tô falando que a cidade é feia nem nada, galera. Só que, tipo, eu não conheço nada, tá ligado? O cara saiu lá de balneário e veio aqui, mano. Onde que esse louco veio parar? Galera, olha só onde que o bigode tá, mano. Ele tá aqui no Pará da Lanche, tá ligado? Meu, o que que ele tá fazendo aqui, será? Vamos lá? Sei lá. Vamos lá, então. Vamos lá. E aí, mano, como é que tá? Tá sumido, caralho? E o bigode? Me ligou pra mim falando que tava aí, que sumiu no mundo. O que aconteceu? Cara, faz dois dias que a gente tá aí já, cara. Fazendo o quê? Ah, mano, eu queria sair lá de balneário e camburu. Não, cadê ele? Chama ele lá, chama ele lá. Vamos esperar ele. Não, vamos lá, mano. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei nem que hora que é. Mano, como é que tá ele? O que que aconteceu com ele? Por que que ele fugiu do balneário? Ah, mano, eu acho que os caras lá quis pegar ele lá. Será? É, ele foi um ônibus urgente. Eu imaginei que era isso, cara. Os caras queriam pegar o bigode lá. Eu até paguei o Uber pra ele, que foi que não tinha dinheiro, cara. Meu, o que que acontece com o bigode? O bigode não tem jeito. Vamos lá, vamos lá. Mostra pra mim onde ele tá lá. Eu sabia que ele tava aprontando. Meu, cadê ele? Cadê ele? O bigode. Ah, tá de sacanagem. O bigode. O que que você tá fazendo, velho? Só dormindo, mano. Meu Deus, que hora que é, ô, Robinho? É, três horas da tarde. Três horas da tarde, ô, bigode? Não conseguiu dormir mal do gado, mano. Mas por que que não conseguiu dormir, cara? Viu? Desculpa, deu mó merda, mano. O que que você tá fazendo aqui? O que que você precisa da minha ajuda, cara? Mano, saí de balneário. Por que que você ia sair de balneário? Mano, não dá mais pra morar onde eu tô lá, velho. Por que? O que aconteceu? Eu não consigo mais dormir lá, mano. É todo dia, festa, arrevoada. Hoje, às cinco horas da manhã, os caras estavam com um monte de gente lá fazendo barulho e grito, mano. Minha cabeça tava explodindo, velho. Mano, como assim? Se não fosse o Robinho, eu tava fudido. Não tinha onde dormir, mano. Não aguento mais aqui no lugar, mano. Por favor, Jetson. Por que que você ia sair de balneário? O que que deu de verdade, mano? O que que deu que nós quase matamos o pau lá, mano? Você brigou com os caras? Mano, mas os caras aqui, os caras é de quebrada, velho. Mano, três horas da manhã, velho. Eu tava quase tentando dormir. O cara chega na casa com três minas bêbadas. Entra no quarto. Manda eu sair do quarto e passar pra ele ficar comendo as minas no quarto, mano. O que que tu fez? Ah, eu fiquei louco, mano. Comecei a apertar, velho. Por que que você tá rindo da situação do outro? Comendo as minas, que horror. Mano, não é jeito de falar perto da terra, tá vendo? Imagina meceira de mina, tá louco? Vazeio, mano. Como é que as minas estavam? Bíbadas. Bíbadas. Você quer saber das minas? Não, eu só quero saber. Você tava bíbada. Mas, mano, você brigou com os caras daí? Não, deu mó merda. Quase matamos na porrada lá de madrugada. Você teve que fugir de Balneário. É isso que aconteceu, né? Tive que vazar, né, mano? Eu adoro isso. Não vai morar lá. Você aceitou, Gui? Não, porque ele é meu amigo, né, cara? Deu fé. Peguei até pro Google Outchart, tava te falando. Até paguei o Uber pra ele e pra mim. Meu Deus. Mas o que que você quer fazer da vida? O que que você quer? Vamos voltar pra Balneário. Vamos pra onde lá, mano? Pra Balneário. Vamos lá pra casa. É, vamos lá pra casa, então. Vamos lá pra Balneário, vai. Tem que dar um tempo de lá, mano. Você quer ir com eles, ou é o Bigode? Tem que dar um tempo de lá, mano. Vai lá, pô. Tem que dar um tempo de lá, velho. Você arrumou uma confusão feia, né, Bigode? Pô, Deus, o Bigode fez merda. Eles devem saber o nosso endereço, tudo. Não, mas eu não devo ver nada. Não foi uma briga normal. Foi uma briga feia, né? Mano, tu sabe como é que eu sou quando eu me irrito, né, viado? Eu fiquei louco, mano. Eu fiquei cego, velho. Peguei uma faca, pudeu. Mano, que merda, tá vendo? Para de giz. Eu não consigo acreditar. Bigode, você arrumou confusão feia, você não pode nem pisar em Balneário agora, né? Os caras são grandão, acho que eu tenho medo deles, tá ligado? Pô, mano, eu paguei o meu aluguel, eu tenho o direito também de exigir, mano. Eu só queria dormir, os caras chegam fazendo... Mas fala a verdade, você pode ou não pode pisar em Balneário? Mano. Fala sério, velho. Puta que pariu, Bigode. Como que você me arruma dessa, cara? Tinha que dar um tempo, pelo menos, tá ligado? Então faz o seguinte, mano. Aqui não vai dar para tu ficar. Tu vai incomodar o cara aí, cara. Vamos, pega tuas coisas e vamos para Curitiba. Eu vou te levar para Curitiba. Para Curitiba? Sim, vamos dar um tempo de Balneário, eu te ajudo, cara. Por favor, velho. Fica uns dias lá, pelo menos. Segunda-feira, nós voltamos, mano. Então vamos, vamos. Arruma tuas coisas aí, vamos para Curitiba. Cadê tuas roupas? Eu não trouxe, só trouxe uma mochila. Meu, você fugiu de lá só com isso aqui. Eu ia sair com as minhas coisas, mas os caras iam ficar loucos, velho. Eu só falei que ia dar uma volta, mano. Então vamos passar lá em casa, eu pego umas roupas para você, então. Sério? É. Mas daí, ó, mano, se alguém vier tu lá comigo no carro, né, vai? Não dá nada, mano. Eu não devo nada para esses caras, mano. Não devo nada, eu paguei tudo a minha primeira vez. Vamos para Curitiba, então, levar o bigode? Vamos, pelo menos a gente fica uns dias. Meu, será que eu levo ele para Curitiba, mano? Leva, leva ele lá. Mas o que a gente faz em Curitiba? Eu não conheço nada em Curitiba. É o lugar mais perto para a gente ir. Passar o final de semana lá. É, a gente grava lá. Meu, bigode. É, fala a verdade. Fala a verdade. Eu falei para ele assim, mano, não vou sair do quarto porque eu estou quase dormindo, velho. Vai lá na sala, fica com a minha mão. Não, não sei o que, mano. Não sei o que. Sai, sai. Aí você puxou a faca nisso. Mano, eu levantei irritado, tá ligado? Aí o bicho falou, ah, tá bravo? Aí, ó, estão te ligando. É o cara? Puta que pariu. Você fez uma merda das grandes. Tá ligando, eu acho que... Bigode, fala o seguinte. Nem atende, mano. Vamos lá para a boneira. Eu vou te emprestar umas roupas e vai para Curitiba e fica uns dias em Curitiba. Tá. Só para tu calmar a cabeça, esfriar a cabeça, você liga para os caras de lá. Aqui 9 horas da manhã. Mas você liga para os caras de lá. Mas não vai mudar. Se eu voltar para lá hoje de noite, eles estão revonados de novo. Meu, cara. E agora? Tá, bigode, vai. Pega as tuas coisas e vamos embora. Vai, levanta, cara. Eu vim te buscar, mano. Eu vim lá de balneário aqui. Ô, estou há 40 minutos na estrada, cara, atrás de ser. Eu dormi só 30 minutos, cara. Não dormi nada, mano. Meu, ainda bem que eu morro. Meu, mas é loucura, bigode. Puxa uma faca para o cara, o cara te puxa uma arma hoje em dia. Os caras são gigantes, filho. Lutador. Mano, mas os caras te puxam a arma hoje em dia. Não é igual antigamente que você briga na escola e dá soco nos caras. Ninguém pensa, mano. Hoje em dia, se você puxou uma facinha, o cara está te puxando uma arma ali, um negócio na tua cabeça, cara. Mas você tem que agradecer o cara aí, que o cara vem te buscar, mano. Não, tem que agradecer o Cid de você ter deixado ele vir para cá. Se não fosse o Robinho, mano, 6 horas da manhã, gritar cera lá, festa, som alto, vizinho ligando, e você liga para os caras, mano. Tenta conversar com os caras para você ficar bem. É, para ter segunda-feira já chegava... Não adianta nada você voltar para Balneário e os caras te mataram lá, cara. Eu preciso de uma ajuda tu agora, cara. O quê? Eu preciso de uma arma em morar, cara. Não tem dinheiro no banco lá para ir para Curitiba, será? É, as economias, né? Ó, vou gastar minha economia para nós ir para Curitiba, cara. Mano, para tu ver que não é mentira. É o lugar mais perto aqui que tem, não é, Curitiba? Para tu ver que não é mentira, mano. Mas como que você vai conseguir voltar para Balneário puxando faca para os caras? Tem que pedir desculpa. Vambora, vambora. Ó, eu tenho uma economia no banco lá e eu vou pegar essa economia e vai para Curitiba. Tá, mas pelo menos em Curitiba ele tem que se comportar, né? É, mano. Pelo amor de Deus. Mano, eu não vou mais fazer lucrar, por isso que eu quero morar sozinho, mano. Não tem um quarto lá para mim, Douglas. Na onde? Na sua casa, não. Na minha casa. Eu só tenho um quarto. Como é que eu vou me arrumar do mundo no chão, cara? Rapaz do céu, eu tenho um. Bigode, não dá, cara. É igual lá no motorhome, Mano, eu tenho um quarto. Pelo menos até eu receber. Mas não tem sala, eu estou construindo um quarto, louco. Não tem sala. Mano, eu vou botar um colchãozinho no chão, viado. Galera, eu não sei o que eu faço, mano. Mano, e o motorhome, viado? O quê? E o motorhome. Dá para você ficar lá uns dias. Então deixa eu ficar uns dias lá, mano, só até eu receber. Você quer se esconder no motorhome que é no meio do mato, né? porque eu não tenho medo de ninguém, tá ligado? Eu vou ser homem, eu vou... E se os caras for lá e quebrar tudo, o motorhome a culpa é tua? Vai dar merda, mas não vamos fazer isso. Será que nós colocamos ele no motorhome nos dias? Dá essa força aí. Mano, a briga só acontece na hora que os caras estão bêbados, mano. Porque os caras não... Tá, vambora, vai. Você arruma outras coisas. O que você trouxe aqui? Só trouxe uma mochila. Então vamos. Ô, Robinho, obrigado por receber ele, tá? Não, quase. Tá louco, você vai me arrumar. Tem certeza? Absoluto. Não, vamos... Eu te empresto umas camisetas, eu passo para comprar um Reksona, tudo para você. Então vamos. Robinho, obrigado, tá? Bom, galera, estamos aqui na esquina da casa do bigode já. Mano, estamos em balneário, filho. Vamos lá. Vai lá pegar umas roupas então para nós viajar. Mano, será que eu vou, velho? Estou meio espiado, né? Será que é foda tu ir lá? É porque eles saem seis horas, eles voltam seis horas para o trabalho. Já é seis horas, né? Não, é cinco e meia ainda, mano. Puta que pariu. Será que ele vai, amor? Eu acho que não. Mano, eu podia chegar ali e pedir desculpa, tá ligado? Só que eu acho melhor deixar para baixar um pouquinho a poeira, tá ligado? É, né? Bom, galera, eu acho que é melhor emprestar em Curitiba. Vocês têm noção? Do nada. Nem o Vini está em Curitiba, rua, ninguém, mano. Eu só vou tirar o... Só preciso tirar o bigode de balneário, tá ligado? A gente ia, daí desistiu o cavalo. Mano, eu não... Será? Ah, estão do lado de casa. Opa, merda. Galera, vamos meter o pé então e sei lá, mano. Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra um lugar para dormir, qualquer coisa. Vamos só tirar... Ai, meu Deus. Já sentiu pelos caras, viado. Meu Deus do céu, velho. Mano, nem que seja no meio do... Não durma no carro. Galera, seguinte. Gente, quem não está entendendo nada, o bigode arrumou uma confusão onde ele estava morando e ele precisa sair da cidade. Eu não vou deixar meu amigo na mão, né? Vambora então, mano. Galera, deixa o likezão, tamo junto e vamos ver o que vai dar, mano. Eu acho que eu vou gravar essa viagem. Olha, tipo a viagem. Dos mares veio bom. É verdade, estamos viajando um pouquinho. Estamos viajando, galera. É mais, deixa o likezão, tamo junto, valeu. Tchau e fui. Tchau.